Tava dormindo, Minerva me acordou Disse levanta povo, a sua viajava Tava dormindo, Minerva me acordou Disse levanta povo, a sua viajava Minerva, Minerva, Minerva Revela, revela, revela Disse levanta povo, a sua viajava Disse levanta povo, a sua viajava As forças que fazem a história Desde antes de ser De forma obrigatória Formam sim um tecer Entre conflitos e guerras A história deve acontecer A ave de Minerva Voa só no anoitecer Minerva, Minerva, Minerva Revela, revela, revela Revela, revela Disse levanta povo, a sua viajava Disse levanta povo, a sua viajava Tava dormindo, Minerva me acordou Disse levanta povo, a sua viajava Tava dormindo, Minerva me acordou Disse levanta povo, a sua viajava As forças que fazem a história, desem ante um desejo De forma obrigatória, formam sim um desejo Entre conflitos e guerras, a história deve acontecer A ave de Minerva, voa só no anoitecer Minerva, 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 revela, revela, revela Que se levanta ovo, a sua viajava Que se levanta ovo, a sua viajava Minerva, Minerva, Minerva Revela, 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 revela Que se levanta ovo, a sua viajava Que se levanta ovo, a sua viajava Tava dormindo, Minerva me agotou Que se levanta ovo, a sua viajava Minerva, Minerva, Minerva Revela, 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 revela Que se levanta ovo, a sua viajava Que se levanta ovo, a sua viajava Minerva, Minerva, Minerva Revela, revela, revela Que se levanta ovo, a sua viajava Hoje se levanta, povo, a sobrinha já